Tô natural, eu tô colombian Brisa leve que bate Pelos irmãos que se for o mais breve possível não é lança um iate Chego a friar que eu dentro desse já Se quer testar minha fé não tenta que eu tô com no chá Vagina, sabe de média zona tipo Tainá Delivre ela perde o quilogina Vou fechar parceria até com Takao Sabe meu amor, quero ir pra Roma Um quilo de futebol em água Tô com contatinho da fonte, batendo muita especiaria, cara As substâncias tem de monte, batendo medicina outra Tô com contatinho da fonte, batendo muita especiaria, cara As substâncias tem de monte, batendo medicina outra rara Eu quero cosméticos, tipos da linha canábica Meu estúdio tá virando fábrica Eu sumo num passe de imagem que falta só no desenrolo da lábia Tipo o Lucas Gordola nos tempos de show, entra naquele pique segurança Mais ades completo, nós seguem sendo os cara mais cobiçados do estado Brau e Abu, logo um lança mais herói Sinão do beck na plant de chocolate X do show no resort, a gente se perde Joga flores tipo New York no Pro X Tão natural quanto um manga rosa Brisa leve que bate Pelos irmão que se for o mais breve possível, nós lançamos um iate Essa novela não passa batida, se faz de tudo pra ser o amorzinho da minha vida Vagina, sua vitimente é zona tipo o Tainá Delibre ela perde um quilo China Vou fechar parceria até com o Takao Sabe meu amor, que é nem pra prançar Luz e Vitton, duas alianças Eu tô com contatinho da fonte Tá tendo muita especiaria, cara A substância tem de um monte Tá tendo medicina ultra rara Eu tô com contatinho da fonte Tá tendo muita especiaria, cara A substância tem de um monte Tá tendo medicina ultra rara Joga fumaça na neurote O Tapa na Pantera Tão aqui, tô um chão Raca, do Paquistão Panca, do Talibã Minha cheirosa é tudo pra mim Não conheço outro igual Sempre bem longe de farinha Tão natural quanto um purple haze Brisa leve que bate Pelos irmão que se for o mais breve Tá tendo muita especiaria, cara A substância tem de um monte Tá tendo medicina ultra rara Eu tô com contatinho da fonte Tá tendo muita especiaria, cara A substância tem de um monte Tá tendo medicina ultra rara Vai, dá. Vai, dá para curtir! Vai, dá Gods! Vem pra lá, vai, dá praальную Vai, dá para curtir É muito bom